Olá querido aluno, olá querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Luiz Fernando e estou fazendo esse videozinho para aqueles alunos que fizeram a inscrição na Semana de Conhecimento Gerais Módulo 2 e pagaram a taxa de R$ 12,00. E aqueles alunos que querem ter acesso ao certificado de 30 horas, é tudo muito simples, fácil e rápido dentro da nossa plataforma Inova Carreira. Basta acessar o site inovacarreira.com.br, selecionar a opção, então quando você entrar na página inicial vai ter esse banner, é só clicar aqui, acessar a conta, na identificação de usuário você vai colocar o seu R.A. O que é o R.A.? É o registro acadêmico, a sua matrícula, aquela sequência de números que você utiliza para entrar no Moodle, que é o nosso ambiente virtual, para entrar no seu portal do aluno, aluno net, então aquela sequência de números a gente chama de R.A., registro acadêmico, é como se fosse o seu CPF aqui na nossa instituição, mas você vai colocar aquela sequência de números que você utiliza aí, como eu comentei, para entrar nesses portais aqui também no Inova Carreira. A senha pessoal é a sua senha pessoal, então se você utiliza a sua data de nascimento e você não alterou essa senha, então você vai colocar os dois dígitos do dia, os dois dígitos do mês e os dois últimos dígitos do ano que você nasceu. Mas se porventura você atualizou essa senha para uma outra, uma senha pessoal, você vai colocar, são as mesmas credenciais de acesso, como eu comentei, do Moodle, do portal do aluno e aluno net. Então você vai colocar essas credenciais também aqui no Inova Carreira. Vou compartilhar agora, vou entrar aqui no meu sistema para que vocês possam ter essa visualização após entrar aí com os seus dados, tá pessoal? Lembrando que essas informações são de uso pessoal, você não pode transferir essa senha, então quando você entrar na página, você fez o login, aí vai ter aqui as suas informações de perfil, você vai clicar em nossos cursos, se você quiser verificar nossos cursos, nós temos cursos de 20 horas, 40 horas, 60 horas, 180 horas, então se você quiser ter interesse, se você tiver interesse em comprar os nossos cursos, é só clicar em nossos cursos. Para verificar exclusivamente a semana de conhecimento gerais, se você fez a inscrição e o pagamento da taxa de 12 reais, vai estar aqui no campo meus cursos. Então você pode abaixar aqui, ó, então aqui parece para mim todos os eventos que eu fiz a inscrição. Então eu fiz a inscrição na aula magna, eu comprei aqui um curso de educação à distância e tutoria, competências do tutor, tutorias em ação, então esses cursos foram todos os que eu peguei, entrei na plataforma e me inscrevi e fiz a inscrição. E não é diferente da semana de conhecimento gerais, então eu fiz a inscrição, paguei a taxa, então vai estar aqui nos meus cursos. Clicando em ver o meu evento, você pode aqui nessa página avaliar o curso, dando estrelinhas, né, você pode clicar aqui, escrever um comentário, enviar a sua avaliação. E aqui, pessoal, nessa barrinha lateral do lado direito, nós vamos ter apresentação do evento dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Então para que você possa conseguir gerar o certificado, ó, gerar o meu certificado, se vocês prestarem atenção, ele tá cinzinha, então eu não consigo, ó, até o mouse quando eu passo aqui em cima, ele não me dá a opção de gerar o certificado. Por quê? Porque eu preciso evoluir no meu evento, então aqui, ó, tá 0%, então são 19 atividades, eu até o momento não concluí nenhuma, então tá 0 de 19 atividades. Então, para eu concluir essas atividades, eu vou clicar aqui, iniciando na apresentação, ó, eu cliquei em apresentação, ele já marcou como verde, e aqui no progresso do curso, ele já marcou 5%, e aqui no progresso do evento, tá marcando uma de 19 atividades concluídas, ou seja, eu preciso marcar como concluídas as 19 atividades, tá bom? Então, você pode verificar aqui que tem uma apresentação do evento, então quando eu clico aqui nessa barrinha, ele vai expandir os eventos que nós tivemos no primeiro dia, né, que foi no dia 1º do 7 de 2024, clicando aqui em desafios e oportunidades, ele já vai marcar, já vai ticar aqui como um evento concluído, então ele fica verdinho, quando o evento não tá concluído, ele fica cinza, então só você clicar aqui em cima do evento, ele vai progredindo, ó, 16%, então 3 atividades 19 concluídas, então no segundo dia, a mesma coisa, só que aqui tem uma quantidade maior de eventos, então eu clico aqui nesse evento, nesse evento, então aqui foram 4 eventos, eu marquei todos como concluídos, então aqui pra mim tá marcando 7 atividades concluídas, e o progresso já tá em 37%, mas para conseguir gerar o certificado, eu preciso ter 100%, então vamos lá no dia 3, a mesma coisa, a mesma ação, vou clicando em todos os eventos, e vou progredindo, então aqui no dia 4 também, 4 palestras, vou clicando em todas, e aqui no último dia também vou marcar como concluída todos os eventos, então 100% do evento, da evolução do evento, 19 atividades concluídas de 19, então atingi 100% da evolução do evento, agora sim eu vou conseguir gerar o meu certificado, então agora pra mim tá aparecendo em laranja essa opção, posso marcar como favorito se eu quiser, mas aqui pra mim agora, como eu já concluí, já dei 100% no meu evento, eu consigo gerar o meu certificado, é só clicar em gerar o meu certificado, então aqui tem certificamos, o nome do aluno completo, o código de validação, e posso clicar em download do meu certificado, então aqui aparece certinho as minhas informações, é um certificado de conclusão, como eu falei tem duração de 30 horas, e você consegue aí anexar como atividades complementares, tá bom? Então fica do seu interesse fazer o download, é interessante você salvar essas informações, salvar esse certificado, pra que depois você consiga lançar esse certificado como horas de atividades complementares. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dificuldade na emissão desse certificado, se você não conseguir concluir, progredir no evento, entre em contato com a nossa central de atendimento, porque esses casos precisam ser verificados um a um. Então, eu fiz aqui o teste com o usuário de um aluno nosso, que nos permitiu aí que a gente pudesse entrar na plataforma, então eu fiz todo o progresso, normalmente vocês viram aí que ele conseguiu progredir, mas se porventura você tiver qualquer dificuldade, você não conseguir progredir na barra, acontecer algum erro ou qualquer informação do gênero, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo número do WhatsApp, que é 44-DDD-99153-3415. Qualquer dúvida, qualquer informação, nós estamos à disposição.